Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shinesoul 2 Não apenas um simples sensacional rolê Ele é o último rolê com essa máquina Então vamos lá A sala tá toda estranha Todo mundo desapareceu Tá uma luz aqui meio doideira Ninguém sabe direito o que tá acontecendo E o cara que me veio trocar ideia aqui com o pessoal da família da nobreza aqui Ele não sabe o que tá acontecendo Então eu tenho que ir lá apontar pra ele Aí nisso que eu falo com ele Ele vai ficar muito surpreso E essa surpresa vai fazer ele sair correndo pra dentro dessa espada aqui E meio que eu tenho que ir junto pra enfrentar a maior escada do mundo dos RPGs E em seguida do maior corredor do mundo dos RPGs Toda vez que eu estiver passando aqui Agora eu não vou acelerar Pra vocês verem O tormento que é O tamanho desse corredor que eles criaram Cara pra que isso? Tá Aí basicamente eu poderia falar com ele E falar alguma coisa Mas aí posso sair entrando e pronto Não tem calma não Então eu prefiro ele aqui sem discurso Tá E agora tem esse chefe final E esse chefe final aí tem uma coisa muito escrota nele Que eu tenho que me movimentar muito bem Se eu der mole eu tô na merda Mas no geral Assim Depois de ter pego o jeito de como fugir dele Você começa a ficar mais tranquilo É recomendado quando você é guerreiro Arqueiro Canal A4 Usar uma espada Arco de luz Tenta fazer na forja É só procurar no Google Guia da forja do Chinese Soul 2 Que vai tá te ensinando como fazer direitinho Você vai dar uma olhada Ver quais itens que precisa E E pô Vale a pena pra caramba Ajuda muito nesse chefe Mas como não é o meu caso Eu sou da magia Eu tenho que Morrer pra ele Brincadeira Nossa Tá Eu tenho que Agora que ele saiu do meio Eu começo a Andar meio que no lateral Eu tenho que fazer ele meio que me seguir de perto Se você conseguir também fazer ele matar Os caras que ele tá sumonando É muito bom Opa Ai Não derruidando Glória a Deus Ah derruidando Da minhoca 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 Me dá uma beijoca Esse daqui Ah morreu já Pode 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 Ai eu andei totalmente em direção ao golpe dele Mas é isso Tenta Fazer que ele fique meio que perto de você na hora de fugir Porque se você ficar longe Ele vai em linha reta pra você E você não tem como é de fugir Hum Merda Congelou Congelou Tô Tô cagado Merda Ok Essa Essa é a vez que Tudo vai acontecer Que o milagre já tá aqui pronto Me esperando Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Bora Tô com o time Tô sem time Sai que ele vai soltar magia Corre 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 Até que deu certo Vai soltar magia Agora é vez que ele vai sumar Ai meu Deus Há pouco tempo que tem Eu vou ser que ele não vai me atacar Que saco Ae Derrotado Finalmente Mais um personagem Agora volta um Para poder zerar com todos os personagens Deixar em Sol 2 E esse 1 vai ser o mais difícil Que vai ser a clériga Eu não sei como é que está indo O progresso Que eu estou apostando junto Vou estar apostando junto né Mas eu estou gravando em sequência Eu comecei a gravar pelo guerreiro Depois fui para o arqueiro Agora para a magra e depois para a clériga Eu não faço ideia De como eu vou dar dano nos outros Já que a magia delas São baseadas em suporte E magia de cura Eu não sei o que ela faz Eu vou ter que ficar batendo com o cajadinho nos outros Não sei se vai ser isso ou não Mas espero que eu consiga derrotar Esse chefe quando eu estiver jogando com ela Então vamos logo para a parte que interessa Que é a parte da foto E é isso A galera reunida Todo mundo bonito aqui E agora tem que ver Onde vai ser um lugar legal Para eu sair na foto Eu acho que vou aqui na frente mesmo Mostrando que eu sou Dona da magia E sou mais que povão E não colo com esses vacilão aí Da nobreza Cara eles não me deram quase nada Eles me deram 400 pontos no início Pelo amor de Deus Os cara tem um palácio É para me dar muito mais Sempre vou ficar eternamente bolado com essas paradas Mas é isso aí Então eu espero que tenham gostado Desse tutorial completo Desse jogo E que estejam também aproveitando Dos outros personagens Então até o próximo episódio Episódio não né Então até o próximo jogo É nóis